Bem-vindos a mais um Traído 4. Neste programa de debate tenho comigo como habitualmente o Joaquim Barbosa, a quem cumprimento, e o José Eduardo Gouveia, a quem também apresenta os meus cumprimentos. Nesta edição temos como convidado o doutor José Palmeira, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, e a professora da Universidade do Minho. Dada a proximidade das eleições europeias, que aconteceram no passado dia 9, será sobre esse tema que vamos desenvolver a nossa conversa. E naturalmente vamos começar com o nosso convidado, o doutor José Palmeira. Doutor, agradeço imenso em nome de todos ter aceitado o convite para estar hoje connosco. E para início de conversa deixava-lhe fazer-lhe duas perguntas. A primeira era quem de facto ganhou as eleições europeias em Portugal e qual o significado desses resultados. Ora bem, antes de mais agradeço o convite. Damião, é um gosto de estar aqui no Diário do Minho nesta iniciativa. Cumprimento também os participantes habituais, o Joaquim Barbosa e o José Eduardo. Respondendo diretamente à questão, é óbvio que quem ganhou em Portugal as eleições foi o Partido Socialista. É verdade que foi por uma pequena diferença. É verdade que perdeu um eurodeputado. Mas ganhou as eleições porque foi o Partido que teve uma maior porcentagem, maior número de votos e maior número de deputados. Quanto a isso não há dúvida. Por outro lado, é verdade que em relação às expectativas, sabia-se que havia ali uma disputa muito próxima entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista. É verdade também que há três meses atrás o resultado foi precisamente o inverso. A Aliança Democrática ganhou com uma pequena vantagem. Por outro lado, para a liderança do Partido Socialista era fundamental uma vitória nestas eleições, na medida em que o novo líder vinha de algumas derrotas acumuladas, uma nacional nas legislativas, outras duas nas regionais, e naturalmente como líder, para se sentir confortável na sua liderança, tem que apresentar resultados. E esta vitória, digamos assim, aliviou a pressão que poderia existir sobre o próprio. E por outro lado, até liberta-o para ter uma postura, porventura mais flexível no plano nacional, designadamente em relação às grandes questões que se colocam, como a aprovação do orçamento. Depois tivemos outros partidos que, uns conseguiram de facto um resultado muito positivo, a Iniciativa Liberal, sem dúvida, praticamente duplicou a sua votação em relação às legislativas. É verdade que às europeias o voto útil praticamente não existe, o que significa que os pequenos partidos acabam por ser beneficiados em termos eleitorais. No inverso, na situação inversa está o Chega, que passou para cerca de metade, o que significa que nestas eleições dá para medir um bocado aquilo que é o núcleo duro dos partidos, e podemos avaliar como o tal voto útil não funciona de uma forma tão efetiva, podemos avaliar melhor o seu peso, embora, por outro lado, sejam eleições onde há uma grande abstenção. E, portanto, a priori, o apelo dos partidos é sobretudo a esse núcleo duro para que não falhe. E verificamos que, de facto, do lado dos grandes partidos, houve essa possibilidade, sendo certo que, embora as eleições muitas vezes sejam bipolarizadas nos cabeças de lista, estas eleições não são bem uma disputa entre cabeças de lista, mas numa eleição muito reinhida pode fazer alguma diferença ao perfil de cada um. E só para terminar, em relação ao Bloco e ao PCP, é verdade que, embora tenham diminuído a sua representação, as sondagens admitiam a possibilidade deles ficarem de fora, e pelo menos se alcançaram esse objetivo mínimo. Muito obrigado, José Eduardo. Estiveste em campanha pelo Partido Socialista. Sentes-te um vencedor? Olá a todos. Cumprimentar o Damião, o Joaquim, e, evidentemente, o nosso convidado de hoje, o professor José Palmeira, que foi o meu professor, e, nesse sentido, por quem guardo grande estima e apreço. Sinto-me claramente um vencedor. E, quando digo que me sinto claramente um vencedor, pego aqui um pouco nas palavras do professor José Palmeira, quando dizia que o Partido Socialista teve mais percentagem de votos, teve mais votos, teve mais mandatos. E isso, por si só, representa uma vitória inequívoca, que não hajam dúvidas, ainda que, por uma margem que nós sabemos, ser bastante curta para aquilo que era a tendência da diferença de votos em outras eleições. Nós vimos de umas legislativas em que, realmente, foi quase preciso recorrer ao fotofinis para... ainda há dúvidas, inclusivamente, sobre quem é o maior grupo parlamentar ou não. Portanto, nesse sentido, apanho já aqui, evito já aqui a rasteira e defendo sobre a questão do PS ter perdido um eurodeputado. O PS perde um eurodeputado, curiosamente, tendo mais votos que o que Oshka conseguiu ter face às eleições de 2019. São 160 mil votos que o PS consegue a mais. Mas temos que perceber também que, hoje, o espaço dos partidos com maior representatividade de votos é maior que o que seria em 2019. E, portanto, é necessário interpretar a atribuição do método de maneira diferente. Quer dizer, nós não tivemos tantos partidos com também o número de votos em 2019. E, portanto, a atribuição dos mandatos faz-se de maneira diferente. Se me sinto derrotado por ter menos um eurodeputado, não me sinto derrotado. Sinto, se calhar, algum... Eu diria amargo de boca face ao aumento de votos que temos tido. Mas é importante também perceber uma coisa. O PS, em 2019, tem uma vitória eleitoral muito expressiva, quer em número de votos, quer em número de mandatos, contra o PSD, portanto, que não concorreu como coligação, que é importante também esclarecer que hoje o AD, portanto, agrega dois partidos que tinham representatividade no Parlamento Europeu. Mas, de facto, não sinto essa margo de boca. Mas é importante percebermos que o PS vinha de uma lógica de diversas vitórias sucessivas em eleições e que ainda há três meses perdeu umas eleições fruto de um desgaste natural de oito anos de governação, com todas as coisas boas que teve, mas também com os problemas de mais conhecidos. E, portanto, para o PS, no fim deste contexto, em que, como disse até o professor José Palmeira, o PS vem de três derrotas seguidas. Duas nas idas. Duas nos Parlamentos Regionais e uma no Parlamento da República. E, portanto, não me sinto de todo derrotado. Sinto que o PS teve uma vitória merecida, trabalhou para isso, e não há outra interpretação de resultados que não é. Muito bem. Obrigado, José Eduardo. Joaquim, como aqui foi dito, a diferença entre a AD e o PS foi mínima, apanhando para o lado do Partido Socialista, claro. Achas que é uma derrota da AD? A defesa é tal mínima que o Santos, quando foi nas eleições legislativas, a defesa também foi assim mínima e ninguém achou que fosse uma derrota. Não sei se... Antes de mais, também queria cumprimentar aqui os membros do painel, que era o meu colega e amigo Zé Eduardo, que era o meu colega e amigo Damião, também o meu amigo, na longa data, o professor José Palmeira, conheço desde criança, que também tive o benefício de ter sido aluno, de uma pós-graduação que teve a Universidade de Ninho, há uns anos, portanto, aí pude apreciar que era o que nós conhecemos dele, que era a sua clareza da raciocínio, a sua capacidade política, de maneira brilhante, como expõe as suas ideias, o conhecimento que ele tem, sendo a política internacional e nacional dos andados que ele faz, portanto, é com muito gosto que eu estou aqui com ele hoje, compartilho-lhe a satisfação também, pela amizade que nos une. Quanto à pergunta concreta, vamos lá ver, de facto, o Partido Socialista tem umas eleições. Nas eleições não há... não há... tem o maior número de votos e tem mais um deputado, embora para eu não deputar. Mas, de facto, foi uma vitória, afim, como diria, se eu estivesse aqui no lugar do António Costa, teria dito que eu vou avisar um pouco coxinho, porque em 2019 o PS ganhou por menos um por cento de votos, teve 38 mil votos a mais, foi suficiente para António Costa na altura ter conseguido alterar a liderança do Partido Socialista, ter tirado a liderança do António José Seguro, e agora tem 3,7% de votos a mais, mais 13 mil, não é assim uma... aliás, ao contrário, preste desculpa, em 2014 teve 3,7% de votos a mais e agora fez 0, não chega a 1%, e teve em 2014 123 mil votos e agora só tem apenas 38 mil votos. Portanto, foi uma vitória, embora tenha sido uma vitória do Partido Socialista, penso que não terá sido uma vitória que se possa chamar uma vitória que tem para alterar o outro, absolutamente nada, quer o panorama político nacional, quer a correlação de forças dos partidos, não é? Tudo está exatamente na mesma e, portanto, foram umas eleições onde também não é muito possível dizer grande coisa pelo facto de que o 63 ou 64% de abstenção, é muito difícil extrapolar algo destas eleições, alguma realidade política que tem a repercussão nacional, E mesmo se tem mais de 3 ou 4% do que a votar nas últimas semanas? Menos um pouco, mas mesmo assim é uma apresentagem muito grande, mais de 60% de pessoas que não votaram e, portanto, é muito difícil retirar daqui alguma eleição, acho que o pneu tudo a mesmo, basicamente. Embora, de facto, é preciso dizer que ganhou as eleições do Partido Socialista. muito obrigado, Joaquim. Doutor José Palmeira, este governo tem praticamente três meses. Acha que, de algum modo, estes resultados servem para, ou significam já uma avaliação no governo? O trabalho do governo mudou, irá mudar alguma coisa no futuro? É assim, os governos têm sempre influência na medida em que incluem partidos, neste caso, dois, a Aliança Democrática, e sempre que se sujeitam a votos, sempre que a Aliança Democrática vai a votos, é óbvio que a ação do governo também está, digamos assim, incluída na avaliação que os eleitores fazem. É verdade que o tempo é muito curto para haver uma avaliação muito concreta. Por outro lado, a porcentagem de abstenção é tão elevada e, aliás, é das mais elevadas da União Europeia. É curioso que os portugueses, em todos os barómetros, dizem que são dos que mais apoiam a União Europeia. Mas também são dos que mais se absteem nas eleições europeias. Quando chegaram as eleições faltam mais. É verdade que a comparabilidade não pode ser completa porque há países onde o voto é obrigatório, como por exemplo na Bélgica e teve 89% de participação. Exato. Mas, de facto, com tanta abstenção não podemos dizer que houve aqui uma espécie de julgamento da ação do governo. Não podemos ir tão longe quanto isso. Agora, é óbvio que se houver satisfação face ao governo, a priori isso favorece a votação da Aliança Democrática. Se houver insatisfação, funciona ao contrário. Mas o tempo foi tão curto que, de facto, dificilmente haveria pessoas muito, muito satisfeitas ao ponto de mudar o seu voto e outras de tal forma insatisfeitas ao ponto de mudar o seu voto. Portanto, eu diria que temos que encarar isso com, apesar de tudo, algum cuidado, embora, como é óbvio, o governo vai sempre a votos sempre que há eleições. Convém dizer que estas eleições, nós estamos aqui a avaliar a votação em Portugal, mas isto são eleições para um órgão que tem 120 deputados. Era como se nós, depois da legislativa, estivéssemos a analisar um círculo eleitoral de um distrito, não é? Pois, pois. O objetivo aqui é eleger deputados. Ainda por cima, não há consequências governativas, imediatas, diretas. Pode haver, o Presidente francês dissolver o Parlamento por causa de umas europeias. Mas, a priori, não há uma ligação direta. No Parlamento, os deputados são os mesmos, não é? No Parlamento Nacional. E, por outro lado, não há aqui uma consequência de haver um executivo que vai derivar desta eleição, um executivo regional, nos assuntos ou na Madeira ou nacional, no caso das legislativas. Quando muito, há uma influência na escolha do futuro Presidente da Comissão Europeia que vai a votos no Parlamento Europeu. Portanto, temos que relativizar também esta votação e o Parlamento Europeu nem sequer é um órgão que tem iniciativa legislativa, não é comparável ao Parlamento Nacional. Portanto, a abstenção tem que ser entendida também naquilo que são os poderes do Parlamento Europeu e naquilo que é um país periférico como Portugal, que apesar de tudo beneficia muito da União Europeia, os próprios portugueses reconhecem isso. Obrigado, Sr. Presidente. José Eduardo, esta vitória do PS traz-me maior responsabilidade enquanto oposição. Sim. Sim. É evidente que sim. E eu acho que aqui as palavras do Pedro Nuno Santos, do secretário-geral do PS, no seu discurso de vitória, são muito claras. Espero eu ter sido correto na análise quando o Pedro Nuno Santos diz que o PS não será responsável pela instabilidade governativa em Portugal. de facto, quer dizer, uma vitória ao PS neste momento, mais do que tudo neste contexto eleitoral, traz-nos aqui, portanto, a responsabilidade de ganhar aqui uma pequena bolsa de oxigênio, até para que o PS teve tempos internamente, aliás, o Joaquim é dirigente partidário, sabe bem do que é que eu falo, o PS vem de seis meses sucessivos de eleições internas, de desgaste dos seus dirigentes, de desgaste na opinião pública, de um conjunto de circunstâncias que obrigaram que o PS tivesse que andar na rua praticamente todos os dias nos últimos seis meses. E, portanto, esta vitória dá também um bocadinho esse folgo, mas, sobretudo, a responsabilidade de assumir verdadeiramente o papel da oposição. Quando eu digo que as coisas se precipitaram nesse sentido, não é no sentido agora de acharmos que, por termos tido uma vitória, a todo momento podemos ir novamente para eleições porque sabemos mais que não seja que o nosso eleitorado lá está. Isto será uma análise um pouco condescendente ou leviana da coisa porque, no fim do dia, com este nível de abstenção que nós tivemos, o Joaquim há pouco falava das eleições de 2014 e não podemos extrapolar tudo para as eleições de 2014. Nas eleições de 2014 tínhamos um governo que tinha três anos de desgaste brutal de fruto das ações governativas da Troika, já sabemos, que este governo não teve. E, portanto, eu não interpreto estas eleições nem sequer como um cartão amarelo ao governo porque não houve tempo. Aquilo que ou foi uma mobilização natural daquilo que são os eleitorados do... se calhar dos dois maiores partidos. Evidente que com o PS se calhar a coisa foi um bocadinho diferente na justa medida em que toda a gente percebeu que esta... portanto, que o resultado que, por exemplo, o Chega tem das eleições legislativas só se combate e das urnas e demonstrando de que lado é que os eleitores moderados estão. Vamos já falar isso daqui a pouco. Certo. Agora, não creio que o PS agora possa entrar aqui numa lógica ou deve entrar aqui numa lógica não falo em nome do PS evidentemente mas não deve entrar numa lógica de que agora quer dizer temos uma carta branca um cheque em branco do eleitorado para mudarmos a nossa ação a nossa ação da oposição que no fundo é aquilo que tem vindo a ser feito e deve continuar a ser feito da forma como tem vindo com responsabilidade com cooperação com discussão com divergência mas no fundo com a responsabilidade de não levar o país outra vez nesta fase a eleições. Eu acho que isso é importante. Como disse o PS teve eleições internas quer que iremos quer não um partido como o PS ou como o PSD quando tem eleições internas pelo menos no espaço mediático que acabam quase por ser eleições de âmbito nacional com debates com entrevistas com conjunto de circunstâncias e que e que as pessoas precisam de o próprio eleitorado os portugueses as pessoas no geral precisam de ter estabilidade porque senão quer dizer o desgaste de termos as pessoas todos os dias a entrar pelas nossas casas dentro através da televisão dos jornais só leva a que as pessoas se afastem muitas das vezes porque ficam cansadas e portanto não responsabilidade o PS venceu estas eleições está preparado para o futuro mas com com a responsabilidade que tem mostrado obrigado obrigado José Eduardo Joaquim na continuação desta análise feita pelo José Eduardo achas que a AD e o governo deve continuar o caminho que está a ser até agora ou procurar um maior consenso com a oposição neste caso com o Partido Social vamos lá a ver uma característica deste governo que até se repercuta um pouco e eu acho que o Primeiro-Ministro tem desde os poucos meses de governação que já alcançou um nível de credibilidade e de notabilidade maior que os Primeiros-Ministros anteriores a ele de facto é um governo reformador um governo que pretende alguém esquece timbro dos ganhos do Partido Social Democrático portanto é um governo que pretende modificar para melhor para alterar as coisas do país e tem uma pedalada que faça um pouco lembrar até que o primeiro governo do professor Cavaco Silva que foi um bom governo de Portugal além dos outros que seguiram mas que de facto foi um governo que introduz reformas e mudanças e tem uma estrutura complicada da Ação Milena da República que não é fácil a gerir porque de um lado tem uma maioria ou seja uma maioria não diria ideológica mas uma maioria digamos talvez entre aspas sociológica política de direita com a qual não pode contar sempre à esquerda tem também um partido democrata sem dúvida o resto de outros partidos enfim já já não poderia dizer o mesmo e portanto terá que conciliar os vários interesses em presença eu acho que além de um esforço que o Partido Social Democrático tem feito e tem demonstrado querido fazer com as outras bancadas de todos os partidos no sentido de apresentar propostas que sem de maneira nenhuma alterar o programa do governo de alguma maneira imprimam um grau de aceitação dos outros partidos também é necessário que apesar disso o governo continue com o seu cunho reformador e que vá medidas de encontro aos interesses do país sendo certo que e algumas vozes se traduziram isso que até os resultados das eleições europeias que estamos a analisar traduziram mais do que nunca um reforço da continuidade do governo nos próximos anos isto desde que realmente consiga imprimir à sua governação o que tem imprimido até agora que é uma ideia de reforma de alteração das situações de mudanças às vezes em tão pouco tempo mudanças que no passado demoraram algum tempo e exigitaram muita contestação a vários níveis e que em dois ou três meses conseguiu aparentemente está a conseguir demolar e resolver e portanto tem que continuar com a cena de reformas e tudo depende muito da aceitação que este governo tenha entre as pessoas portanto se isso continuar a acontecer poderá ter uma grande longevidade se não penso que as coisas podem vir a ser alteradas mas acreditas nos quatro anos completos ou os quatro anos enfim penso que é um bocadinho difícil dizer que são um grande quatro anos mas com certeza são mais que um ou dois com certeza se continuar nesta cena e se houver também por parte do Partido Socialista o que tinha tido basicamente até agora que enfim tinha tido o interesse nacional presidir as suas decisões Obrigado Júlio Dr. José Palmeiro voltando aos resultados de trás da segunda-feira o grande derrotado da noite pelo que se diz foi o Partido Chega confirma-se que o Partido Chega é um partido de um homem só André Ventura Sim isso é verdade é um partido de um homem só sobretudo porque o Chega ao contrário por exemplo daquilo que aconteceu em França com o partido de Marine Le Pen ela já não é líder do partido o partido conseguiu digamos assim apesar de tudo desde logo desenvolver uma capacidade de organização interna de implantação e curiosamente muito do apoio vem de franjas que são antigos imigrantes isto é os imigrantes muitas vezes acham que se defendem melhor se impedirem que outros imigrantes cheguem ao país onde eles estão uma vez que as classes altas e as classes médias não são as afetadas com essas vagas migratórias portanto é um partido que se conseguiu uma grande implantação o Chega não revela pelo menos para já essa capacidade continua a ser um partido muito assente numa personalidade por outro lado é um partido que podemos definir como pouco ideológico isto é muda de programa consoante as circunstâncias é um partido que se procura adaptar consoante aquilo que ele pensa que é a vontade dos eleitores isso torna o partido menos consistente e torna o seu eleitorado muito mais volátil porque o Chega é uma confederação de eleitores que uns votam no Chega porque são antissistema por protesto outros porque são extremamente nacionalistas outros porque são conservadores os conservadores são se calhar facilmente assimilados pela Aliança Democrática se amanhã o governo da Aliança Democrática convencer esses eleitores eles mudam para a D os de protesto não há uma convicção dentro do povo os de protesto protestaram há três meses não voltaram a protestar agora se calhar o que significa que essa volatilidade afeta o partido e os nacionalistas se calhar amanhã há outro partido também nacionalista a concorrer com o Chega portanto o Chega vive muito digamos assim dessa volatilidade e se não conseguir implantar-se como aconteceu com a Frente Nacional que hoje se chama União Nacional em França corre o risco de amanhã de facto vir para resultados muito mais exíguos em termos de representação muito obrigado José Eduardo na tua opinião achas que o Chega tem que avaliar melhor a forma como escolhe os seus candidatos agora foram as europeias depois já receber as próximas de todo não quer dizer longe de mim querer ir-me excluir naquilo que são as decisões de um partido mas a verdade é que quer dizer o professor José Palmeira acabou de dizer tudo nós temos nós tivemos uma campanha em que por exemplo no caso do no caso do 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 PS e da AD nós tivemos os candidatos com autonomia tivemos os candidatos que era Marta Tomido que era Sebastião Bugalho a fazer a sua campanha no caso do PS o secretário-geral juntava-se uma vez por dia certamente na AD o mesmo o mesmo acontecia se calhar com uma agenda diferente também que Luís Montenegro tem mas no fundo havia aqui uma no PS até mais havia quatro candidatos a fazer agendas próprias pelo país e nós assistimos os grandes momentos os grandes tempos de antena que o Chega tem são precisamente quando a André Ventura se junta à campanha nós tivemos ações de campanha do Chega em que o próprio cabeça de lista às europeias não aparece e isto indica-nos precisamente que nós estamos perante um partido que não só não tem organização interna mas isso pronto podem ser sempre dois de crescimento não é? mas o facto de ainda não ter base autárquica não lhe permite ter organização organização interna não tem programa absolutamente nenhum e o facto de não ter programa não ter uma ideologia faz com que as pessoas não se interessem portanto acabamos por ter apenas e só o voto do o voto do o voto de protesto como o professor desmontou pode ser voto de protesto pode ser voto de conservador pode ser voto de nacionalista mas isto estes votos sempre os tivemos agora acabam por ganhar aqui um rosto não um partido e o que nós vemos é que de facto para além de André Ventura não há ninguém ali e vai chegar um grande desafio para o Chega e vou já dar aqui um atalho de foice que são as eleições autárquicas em que aí sim o Chega se quiser dar o salto que impeça no fundo de começar a ter resultados sempre abaixo do resultado que teve em março tem que começar a escolher candidatos que se assumam como candidatos com ideias com planos com ações no fundo aquilo que se exige a um partido político que apresente uma linha programática uma orientação ideológica e uma alternativa porque já se percebeu que nestas eleições não foi o Chega não conseguiu ter um discurso sequer relacionado com eleições europeias foi sempre muito à volta da mesma coisa muito à volta daquela meia dúzia de chavões aos quais eles se agarram e no fundo quando André Ventura não é candidato o Chega não funciona vamos ter agora o desafio das autárquicas agora daqui a um ano o desafio das autárquicas mas de facto as presidenciais as presidenciais depois mas o que é certo é que o Chega de partido e acho que é importante rematar com isto de partido que assumiu como objetivo a vitória nas europeias acaba por ter que falar no tempo da antena de Marta temido para sair ali de fininho para ninguém se perceber na sala que eles ali estavam e portanto o Chega não sendo o grande derrotado da noite porque o Chega tem a importância que nós lhe quisermos dar mas o Chega decidiu a importância que queria ter naquela noite e assumiu-se claramente como um derrotado até teve que falar no tempo da antena do cabeça de lista vencedor Obrigado Joaquim qual é a tua ideia sobre este partido de uma almenção O Chega deu uma pressão forte deu uma queda grande não sei se até que ponto consegue reerir-se se poderá reer-se nos tempos mais próximos porque o Chega tem três problemas quanto a mim que lhe são característicos e que ele se quisesse ser como disse o professor José Palmeira um partido de futuro terá que alterar Primeiro é um partido de ser de elogia tem que começar a ter de elogia sem dizer alguma coisa não pode ser um partido de vida do vento e das circunstâncias às vezes vota num sentido às vezes vota noutro às vezes atrapalha-se nas posições defende muda o conjunto das datas portanto tem que ser um partido mais definidor mais orientador isto é muito típico de um partido que vive apenas de uma pessoa portanto um partido não tem de elogia depois por outro lado é um partido que não tem quadros tem poucos quadros aliás dizia o António Costa com alguma graça na das eleições quanto mais se conhece as pessoas do Chega aquilo cada vez é pior e até dizia também que dizia que provavelmente os 50 deputados não aguardaria até o fim que aquilo ia começar a bolhar uns com os outros dentro da Assembleia da República realmente se vamos olhar o perfil eu sei que alterar no futuro o perfil de muita gente que aparece como figuras representativas do partido por outro lado e parece-me a mim que é o ponto principal eu acho que o Chega ainda não acertou a estratégia ainda não acertou o golpe da estratégia que quer ter porque se no passado o partido socialista tem maioria absoluta e as coisas do país não estão a correr bem é fácil ter aquele discurso que ele tinha é fácil polarizar o seu tratamento neste momento como partido enfim de uma área ideológica que tem traços comuns com algumas posições que às vezes o Chega veio repetir pessoas que o PSC já defendia no passado que tocadas aqui e acoladas no fundo algumas delas semelhantes embora outras completamente diferentes mas algumas semelhantes acontece que as pessoas esperam mais do Chega esperam do Chega uma atitude mais construtiva e se o Chega continua nesta estratégia de quanto pior melhor cada vez não vai se agregar mais e acontecerá o que disse o professor José Palmeira bem ficar apenas reduzido aos votos de protesto e até esses chegam a um ponto que chega por exemplo o Bloco de Esquerda foi um partido também de protesto há uns anos hoje em dia cada vez mais é um partido insignificante aliás é de reir até a reação do Bloco de Esquerda que perdeu o deputado e na das eleições o teatro era tal naquela sala com a Catarina Martins realmente é a melhor atriz que política dava a ideia que tinham tido uma vitória e portanto isso faz com que o Chega do meu ponto de vista tenha estes três pontos que ou altera rapidamente ou então e como disse bem o José Eduardo as eleições autárquicas são um ponto grande para eles ou me dá a ideia que por este caminho também não me parece que vão conseguir alguma coisa porque de facto o Chega não tem ideias estruturantes sobre as coisas não sabe o que é que ele defende não sabe de projetos é que tem tem que tentar acertar o pé com alguma coisa coisa que não tem feito até agora Muito obrigado Joaquim Doutor José Palmeira as eleições europeias abriram ainda a perspétima da eleição do anterior primeiro-ministro António Costa como presidente do Conselho Europeu acha que ele tem hipóteses de ser eleito presidente do Conselho Europeu? É sim nós não temos informação muito próxima daquilo que está a acontecer as negociações Exatamente as negociações já estarão a decorrer e de facto não temos essa informação apenas temos a informação que vem a público e a informação que vem a público pelo menos em Portugal não sabemos aquilo que se passa em Bruxelas é que de facto pelos vistos sim isto é o grupo socialista é verdade que no âmbito da partição da liderança dos diferentes órgãos a priori deverá ter direito à presidência do Conselho Europeu devendo ficar o Partido Popular Europeu com a Comissão Europeia é verdade também que o autorrepresentante de papéis que neste momento é um socialista é o Sr. Borrell não sei até que ponto o Sr. Borrell também não terá aspirações a passar a presidente do Conselho Europeu e depois temos a presidência do Parlamento Europeu que tem estado que está neste momento também com o Partido Popular Europeu portanto vai depender da negociação no âmbito dos socialistas há uma coisa que correu bem para o lado de António Costa é que o Partido Socialista português foi dos poucos partidos do grupo socialista a ganhar eleições nacionais para o Parlamento Europeu o que de facto é um bom cartão de visita foi alguém que no seu país o seu partido ganhou as eleições foi o partido mais votado por outro lado também pelo que se diz António Costa terá um perfil que agrada ao Sr. Scholz que é o socialista mais influente na União Europeia é o chanceler alemão e também ao Sr. Macron que não sendo socialista sendo um liberal sabemos que a França o eixo franco-alemão é muito importante relativamente à influência que tem nos destinos europeus por outro lado a terceira variável que era importante o apoio do país a que pertence António Costa do governo neste caso Luís Montenegro também já foi claro no apoio de Portugal caso o Partido Socialista avance o Partido Socialista europeu avance com a sua candidatura portanto se todas estas vontades se reunirem e também a mais importante de todas a vontade de António Costa de apresentar a sua candidatura porventura poderemos ter mais um português num órgão relevante da União Europeia depois de Durão Barroso ter sido presidente da Comissão Europeia durante dez anos 2004-2014 eu vou portar para trocar aqui a ordem que estávamos a seguir para o professor falou no apoio de Luís Montenegro e portanto eu troco aqui as respostas por causa disso para apontar o Joaquim Barbosa se Luís Montenegro fez bem a anunciar logo na noite das eleições o apoio ao é preciso teria que ter a consideração que Luís Montenegro antes de ser primeiro-ministro já tinha integrado como presidente do PSD que se António Costa se apresentasse às eleições para o Conselho para a presidência do Conselho Europeu que o apoio iria portanto ele como primeiro-ministro declarou isso agora como presidente do PSD já o tivesse dito há mais tempo certo e parece-me que é uma oposição de encontro ao interesse nacional define até Montenegro como realmente um estadista e que pretende que Portugal tenha como já teve na Comissão Europeia como tinha agora na Secretaria Geral das Nações Unidas e como poderá vir agora do Conselho Europeu um português e um português distinto que apesar de tudo pode-se não concordar com a maneira como exerceu o cargo do meio-ministro com certeza que Montenegro não concordou e discordou dele imensas vezes mais vezes discordou do que concordou mas temos que pensar que enfim somos um país pequeno periférico e termos uma figura central num organismo destes é algo que vale a pena e portanto alguém que foi primeiro-ministro de muitos anos como disse o professor José Palmeira que é um partido que acabou às eleições e que tem características pessoais digamos não se sabe de algo de maneira de ser poderão ser perfeitamente adequadas à função não é de agora que se fala ele para o Conselho Europeu já é algo que se fala há muitos anos portanto precisamente são diversas as características com certeza que não se falaria da maneira como se fala por outro lado alguns partidos enfim mais à direita que mostram o Instituto Liberal que estão contra que acham que não sei o quê que não pode ser António Costa mas de facto gostaria de saber se os candidatos que eles apresentam se é que apresentam alguns têm características melhores que o Primeiro-Ministro de António Costa e nunca os devia defender a grande coisa nem demonstrarem que o candidato de Instituto Liberal que nem sei quem é eventualmente seria melhor que o Doutor António Costa porque parece-me posições desses partidos um pouco mais de partida de Itaguda do que propriamente encontrar o interesse nacional e obviamente que como disse até Santana Ló o presidente das eleições pelo menos o facto de termos um presidente no Conselho Europeu evita que Portugal seja muitas vezes prejudicado em algumas decisões que o Conselho Europeu pode ter é vendo que o presidente terá sempre o seu país no coração como teve o Doutor Barroso também então certeza tem António Costa nas Estados Unidos Obrigado José Eduardo que expectativas tem o Porto Socialista quanto à eleição não é assim eu acho que quanto à eleição de António Costa para o Conselho Europeu é assim eu acho que muita água vai correr debaixo da ponte sou sincero o Joaquim pega aqui numa nota que eu queria dar também estas eleições não foram só uma vitória do PS não foram foram sobretudo a vitória dos partidos europeístas e da orientação europeísta não é e essa é a esmagadora maioria dos nossos constituir a esmagadora maioria dos nossos eu deputados e é evidente que a AD ao demonstrar publicamente numa atitude até surpreendente longe de tática política mas numa atitude surpreendente Luís Montenegro na noite das eleições anunciar o seu apoio a António Costa das duas uma ou está mesmo comprometido ou então sabe que António Costa não terá e pode ser eleito-presidente do Conselho Europeu e portanto deixou a mensagem de que faríamos tudo eu acredito na primeira opção mas acredito também que muita água vai correr debaixo da ponte há aqui duas ou três questões que dão força a António Costa e força à aliança dos socialistas no Parlamento Europeu os S&D continuam a ser de longe o segundo maior grupo político dentro do Parlamento Europeu e portanto tem que ser considerado como tal e portanto quer o Conselho Europeu quer a presidência do Conselho Europeu quer até a indicação do alto representante para a pesca que tem sido também uma tendência que seja da área dos S&D como foi com Mogherini e como foi anteriormente portanto já são pelo menos três altos representantes seguidos três não dois porque antes não havia alto representante mas portanto tem sido também uma área que tradicionalmente é atribuída aos S&D fruto do tamanho do seu grupo parlamentar mas temos aqui outras condicionantes por exemplo o maior grupo o maior grupo de socialistas no Parlamento Europeu passa a ser passa a ser passa a ser os deputados do PD de Itália que já disseram que e gostariam de indicar também Mário Draghi para presidente do Conselho Europeu portanto isto terá que ser feito aqui uma negociação à pinça com muita com muita com muita argúcia com apoios fortes que António Costa tem Macron Scholes Pedro Sanchez também sei que é um dos grandes apoiantes de António Costa para para esta indicação portanto guardo guardo grandes expectativas mas alguma reserva também porque já sabemos que em política dois mais dois nem sempre são quatro e convém e convém não não antecipar cenários com grande com grande entusiasmo precisamente porque sabemos como é que as coisas muitas vezes chegam ao fim mas a verdade é que se António Costa tem condições em Portugal para ser indicado que seja já pelo governo português se terá o endosso também da maior parte dos socialistas europeus e certamente vamos conseguir ter António Costa à frente do Conselho Europeu não numa lógica de prestígio apenas para Portugal e para o PS eu acho que é importante percebermos mesmo para concluir António Costa foi durante os Conselhos Europeus da pandemia durante aquilo que é daquilo que foi a negociação do PRR daquilo que foram todas todas essas negociações foi um estadista que deixou referências em toda a Europa e portanto ter António Costa à frente do Conselho Europeu não é só um orgulho para Portugal mas é sobretudo uma grande expectativa também para a própria arquitetura da União Europeia e para os seus órgãos Obrigado eu posso dizer aqui uma coisa só arrematar mesmo eu acho que mesmo o próprio PP poderá na sua globalidade ver com os olhos o apoiante António Costa embora também seja necessário guardar o apoio socialista a Wanderlion portanto isto aqui pronunciado isto aí como disseste está um bocado e bem é preciso saber uma decisão política e vamos ver qual é a posição dos socialistas sobre a Wanderlion coisa que ainda não lhe disseram isto é que uma eleição da Assembleia da República bem conversado chegamos sempre a bom porte mas o Partido Socialista ainda não se pronunciou sobre a sua Wanderlion vamos a um último ponto Dr. José Palmeira que Europa vamos ter nos próximos anos devemos estar preocupados com o crescimento dos partidos radicais como aconteceu por exemplo em França Itália Áustria Alemanha certamente que sim eu diria que a complexidade vai marcar as relações internacionais cada vez mais e a política internacional em geral nós devemos em princípio preocupar-nos sobretudo com os fatores que dominamos e os fatores que dominamos são em primeiro lugar os fatores internos nós não votamos nas eleições por exemplo norte-americanas não vamos votar em novembro para o presidente dos Estados Unidos isso não controlamos não controlamos a agressividade da Federação Russa mas da nossa parte podemos fazer o trabalho de casa e fazer o trabalho de casa é ter alguma unidade ter alguma unidade naquilo que é essencial naquilo que são os valores europeus e procurar defendê-los há algumas ameaças as presidenciais em França também vão ser uma ameaça se Marino Le Pen for eleita presidente que postura é que vai ter embora nós estejamos habituados a que haja apesar de tudo algum pragmatismo aconteceu por exemplo quando o Sirisa governou a Grécia que se pensava que ia ter uma atitude anti-euro ou anti-europeia e antes pelo contrário cumpriu tudo aquilo que eram digamos assim todas aquelas que foram as imposições da Troika que também lá existiu pensava-se que Meloni ia ser também uma ameaça ao projeto europeu e também não foi e por outro lado se é verdade que o partido de Marino Le Pen se vai agora juntar com os republicanos que são centristas para concorrer às legislativas poderá haver aqui um fator de moderação do próprio partido de Le Pen e por outro lado também se for verdade que Meloni se aproxima de von der Leyen podemos ter também aqui uma maior moderação portanto eu diria que face à conjuntura internacional era bom que de facto na Europa a moderação fosse vitoriosa e além da moderação ser vitoriosa que as reformas que a Europa precisa se concretizassem e sobretudo que o setor da defesa na Europa se consolidasse que a indústria de defesa evoluísse porque a Europa tem soft power mas não tem hard power e tendo uma ameaça nas suas fronteiras como aquela que existe por parte da Federação ainda mais terreno na Europa na Europa e no resto do mundo numa e podendo que fosses não quer dizer os extremismos os extremismos estão aí e e temos que e temos que lidar com quer dizer já não são uma ameaça já estão portanto já são parte da nossa vida política e do nosso cotidiano eu acho que sobretudo é importante que que a Europa nos próximos cinco anos consiga reforçar-se naquilo que são os seus valores há uns anos o professor Carlos Gaspar dizia a Europa vive da gestão de crises e temos que nos deixar temos que nos deixar disto a Europa não pode ser uma organização à qual os Estados membros se socorram apenas para para a gestão das suas crises tem que ser muito mais do que isto e com isto quero dizer que a Europa quer dizer tem que progressivamente deixar-se deste intergovernamentalismo que muitas das vezes faz com que com que as coisas não se desenvolvam da maneira que tem que se desenvolver mas isto sou eu que tenho uma visão muito mais abrangente daquilo que deve ser a União Europeia do que aquilo que ela é hoje mas na verdade nós vamos ter que lidar com os extremismos vamos ter que lidar com as cenas Melonis vamos ter que lidar com as cenas Le Penes vamos ter que lidar com as suas venturas vamos ter que lidar com essa gente toda no fim do dia nós temos que saber é falar para o eleitorado estas eleições mostraram-nos uma coisa muito importante no meio de tanto alarido em Portugal em França em Itália em todos os países uma coisa é certa os moderados são a maioria do Parlamento Europeu e os partidos altamente comprometidos com aquilo que é o projeto europeu e a integração europeia e o desenvolvimento do projeto europeu eu acredito que estes 5 anos têm que servir fundamentalmente para conversarmos com aquelas pessoas que achamos que estão perdidas por natureza por terem votado nos extremismos e a forma que nós temos para fazer isto quer em Portugal quer na Europa é voltarmos a ter políticas universalistas e viradas a todos enquanto tivermos maiorias silenciosas de pessoas que na saída das crises da pandemia da inflação sejam prejudicadas vejam as suas vidas piores do que elas estavam antes é evidente que os extremismos vão ocupar e vão ganhar terreno portanto a única forma é enquanto União e enquanto moderados e enquanto progressistas sabermos sabermos falar para este eleitorado que às vezes achamos que já está perdida e que não vale a pena tentar resgatar obrigado José Eduardo Joaquim na tua opinião é urgente travar esta onda do populismo? esta onda do populismo deve-se a maior parte das vezes à responsabilidade muitas vezes dos partidos chamados moderados que fazem com que as suas posições não aumentem às vezes um bocadinho assim no mundo da lua por exemplo como tem acontecido quanto à imigração muitas vezes vem repercutir a diminuição da qualidade das pessoas e portanto as pessoas chegam a um ponto chegam a um limite e vão-lhe viram para o outro lado a França é um caso desses Portugal logo a dia começa a ser Portugal por exemplo diz-se que em Portugal deve ser correto que não há uma relação entre a insegurança e a imigração muito bem ainda bem que não há hoje mas está aqui um caudilho para que isso venha a acontecer porque se nós temos pessoas que não têm dificuldade de trabalho têm dificuldade em comer têm forrar em dormir têm dificuldade em habitação cada vez há mais pessoas em tendas na rua estamos aqui a tornar uma situação que qualquer dia Portugal que era um país seguro aliás de sétimo país já passou para o oitavo qualquer dia vai ser num décimo décimo primeiro temos aqui um caudilho de coisas que vão piorar a nossa situação grande parte da subida dos extremismos é de alguns partidos chamados moderados que têm incorporado políticas das quais as pessoas não se lembram e a imigração desses casos lapidar onde muitas vezes assumindo os impostos outra onde muitas vezes as pessoas tendem a defender-se apoiando posições muitas vezes nas quais não se revêm completamente mas aqui e ali que acham que são posições corretas e que podem modificar o nível de vida delas portanto o fundamental é realmente é os partidos moderados e os governos terem posições como por exemplo parece-me a mim adequadas das novas leis da imigração que Portugal neste momento vai começar a ter em vigor que de alguma maneira refreiam todas estas tipaminhas que cantam e intenções muito benévolas sobre os outros mas que depois no fundo no concreto do dia-a-dia vêm-se revelar para que a qualidade da vida dos povos sejam piores enquanto isso acontecer os populismos vão subir portanto é preciso terem atenção que os populismos aumentam porque as pessoas votam nesses partidos ou seja as pessoas escolhem esses partidos e portanto não é combater os populismos é saber quais são as causas que fazem com que as pessoas votam e de facto piorar a qualidade de vida das pessoas através de estatística em todo lado de uma imigração descontrolada de aumento de impostos etc onde o Estado por vezes não demonstra com os seus serviços públicos não houver uma regulação onde as pessoas pagam para o Estado e os serviços obtêm tudo isso aumenta um caldilho em que os populismos aumentem aumentem porque é preciso referir isso com políticas moderadas mas que vão no encontro ao interesse das pessoas muito obrigado Joaquim chegámos ao fim de mais um treino de quatro a mim resta-me agradecer ao nosso convidado José Palmeira e aos meus colegas do painel Joaquim Barbosa e José Eduardo e até um próximo programa e até um próximo programa